Uma parceria entre a Univale, empresas e outras instituições vai proporcionar uma nova oportunidade para futuros e atuais profissionais da agronomia. Trata-se da criação de cabras para a produção de leite. O projeto também prevê benefícios aos produtores da região. Os animais chegaram ao capril de uma universidade valadarense nesta semana. Trata-se da nova criação de cabras com o objetivo de fortalecer a agropecuária da região, sobretudo na produção de leite. O espaço também será fundamental para os alunos do curso de agronomia e medicina veterinária colocarem em prática o que aprendem em sala de aula. A Elisa está no quarto período e passa pela fase de estágio. E está aqui fazendo estágio no capril, a gente tem a vivência real de como é feito tudo, como é feito o manejo correto. E agora com o assinamento de dois filhotinhos ainda, a gente acompanha como é os primeiros momentos de vida deles, o que tem que fazer, tudo certinho. Está sendo incrível porque acho que quando a gente for realmente para campo, que a gente precisar estar ali auxiliando o produtor, a gente vai lembrar de tudo que a gente aprendeu aqui e vai facilitar muito para a gente. A criação de cabras é uma parceria entre a instituição, mercado agropecuário, empresas de laticínios e o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O capril funciona na fazenda experimental da universidade. Os caprinos estão sob cuidados de professores e estagiários. E com isso a gente vai ter, no caso, tantos animais aqui para a questão de aulas práticas, e ao mesmo tempo é uma área também de visitação dos produtores que têm interesse com a atividade. Então, nesse engajamento aí, outras instituições estão entrando de parceria também, aqui inclusive é um dos lugares que tem a possibilidade de ter os cursos do SENAR Minas também aqui. E ao mesmo tempo, para os alunos, é uma área de prática. De 10, saltou para 12 o número de animais nesta fazenda experimental de uma universidade de Governador Valadares. Pouco antes da nossa equipe de reportagem chegar, duas cabrinhas nasceram. Os animais vieram de um capril que fica na cidade de Coronel Pacheco, na zona da Mata Mineira. De acordo com a professora, existe um projeto em que várias instituições estão envolvidas para levar a caprinocultura para pequenas e grandes propriedades da região. Ainda segundo a docente, a expectativa é que, em breve, o curso de medicina veterinária comece a produção de cosméticos com leite das cabras. No estágio, não é só com a parte dos animais, né? Tem a produção de alimentos dos animais também, né? Então, tem todo esse foco com a área de produção. Uma vez que daqui, será entregue o leite para a empresa, né? Então, ter o lado de produção, viabilizando essa parte rentável da atividade, esse acompanhamento rentável. No capril, três cabras estão em fase de gestação. E, por falar nisso, os envolvidos disseram que farão uma enquete para escolher o nome das novas integrantes.